Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Que aqui a bota é bruta, na soca de igual não tem Pai de tum, ao mês com carinha de neve Que depois que sentou pro puto, não quer sentar pra ninguém Pai de tum, ao mês com carinha de neve Fode, fode bem, fode, fode bem Pai de tum, ao mês com carinha de neve Fode, fode bem, fode bem Fode bem, fode bem, fode bem Pai de tum, ao mês com carinha de neve Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Que aqui a bota é bruta, na soca de igual não tem Pai de tum, ao mês com carinha de neve Que depois que sentou pro puto, não quer sentar pra ninguém Pai de tum, ao mês com carinha de neve Fode, fode bem, fode, fode bem Da lembra de tum, ao mês com carinha de neve Acompanhe também nas redes sociais, link aqui na descrição do vídeo F Which Dance Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela